Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já segue lá, já pode deixar um like, um comentário, se inscreve neste canal. Olha quem tá lá! Uuuuh! Uuuuh! Joãozinho! Galera, deixa eu falar um negócio. João Vlog tá aqui em casa também, a gente tava gravando vídeo pro canal do João. Inclusive corram lá pro canal do João, depois desse vídeo, claro. Tem vídeo lá com nós três. E já saiu, quer sair amanhã? É, então. Tô sem vídeo, gente. É, eu não. O meu vai demorar. Eu tô acumulado. Pessoal quando é trabalhadora. Trabalhadora! Eu ouvi um barulho, achei que era o João, mas não. Calma. Bom, enfim. João foi lá embaixo buscar a nossa comida e aí esse queridão aqui chegou pra mim. Pode falar. Eu vou contar, vai. Pode falar. Gente, é o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver a discórdia. Eu gosto de ver aquela, sabe? Reação das pessoas. Uma trollagenzinha. Na hora que o João saiu, eu simplesmente olhei pra Carol e falei, Carol, por que você sei lá? Não se declara pelo João. O que? Não é o João. Não. Mas sabe, de trollagem. Não é tipo trollagem parra bruta. É só o que? Se declara, a gente vê a reação do João. E mano, pensa. O cara vai lá buscar. Mano, mas como é que eu vou chegar do nada pra ele falar? Isso que tá. Porque a reação, assim, vamos supor. Porque né? Né? Ó, se você fica com uma pessoa e a pessoa que você fica te pede de namoro, é uma reação esperada. É verdade. Agora, se você tá gravando com uma pessoa, você vai buscar comida. Você volta, a pessoa fala, te amo. Você fala, hum, coisa não. É. Mano, eu não sei. Eu sei que ele vai ficar em choque. Eu topei a ideia do Joãozinho. Acho que vai ser engraçadíssima a reação dele. Que tipo, não faz sentido nenhum eu me declarar. Posso falar? Se contando agora dele. Mas eu vou... É, então. Exato. Tipo, não faz sentido. Mas cara, eu não sei nem como argumentar, entendeu? Tipo, como que do nada eu vou estar apaixonada pelo menino? Gente, pensei em um roteirozinho. Mas você acha que é melhor, tipo, eu tá meio fingindo, tô deitado, mexendo no celular meio... Porque se ele entrar e eu já olhar pra ele assim, você falar ele já vai ganhar. É. Então é melhor pra você, tipo, chega de boa, sabe? A gente mexe no celular... Aí você fala, João, tô precisando falar com você, é um negócio mó sério e tal. Aí ele é tipo o quê? É, você pode até pedir, você quer que eu saia? É, falando assim, vocês querem falar em particular? Você fala, não, João, pra você é tranquilo. Tipo, eu sei que vocês são amigos e... Eu não tenho... Sei lá, a gente tá conversando entre amigos. Sei lá, a gente tá gravando juntos. Não fala, tipo, se declara, se declara. Mas fala, tipo, eu tô gostando de você, sei lá, sinto algo diferente. Tipo, eu nunca imaginei... E fala assim, eu preferi te falar do que ficar guardando pra mim, porque sempre que você vai embora eu fico triste. Sempre que você vai embora eu fico triste. Sempre que você vai embora eu fico triste, mas não é sensacional. Eu tô imaginando, tipo, João, eu tô indo embora, gente, você tá bom. Mano, eu não sei se ele vai acreditar, acho que ele vai achar que é zoeira, mas... Eu não sei. Mas, João, posso falar. Mas ele sabe o que é bom? Que a gente tá com as três câmeras aqui, então, tipo, tá a câmera em cima. Não, não. Ele nem vai perceber. A minha câmera é igualzinha da Carol. A dele tá aqui, dá pra gente ligar todas, até sendo tudo. Dá pra fazer o Big Brother aqui de Santa Câmara. É isso. Eu topo. Então vamos esperar ele voltar e já vou colocar. Vamos ver a reação dele. Tá, já vou colocar porque daqui a pouco ele deve tá aí. Eu posso falar, eu tô nervoso. Eu também. Imagina eu que vou ter que meter aquela lava, menino. Não, se eu tô nervoso, pensa num texto. Mas chega de boa. Então, João, eu curto muito você, não sei o quê. Choro todas as noites gritando o seu nome. Aí ele não vai acreditar porque eu nunca parei. Vou colocar aqui no canto. Ó, meu computador tá aqui. Vou colocar bem atrás e vou colocar o computador na frente. O computador. Aí só vira a tela e pronto. Tá perfeito. Quer montar a minha câmera do lado da sua? Pra parecer que tá a minha e a sua. Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Aqui, ó. A câmera do Joãozinho é igual a minha. Vou colocar aqui. Mas tomara que ele sente o lugar certo, né? Carol, o que que você acha de ligar a câmera do João também? Bota, bota. Bota ele desse ângulo aqui. Aí a gente tem aqui e aqui. Ó, o João vai ser trollado, gente. Com a própria câmera. Com a própria câmera. A câmera da Carol vai estar aqui. Eu amo. E você vai se declarar pra ele? Bate, bro. Mano, eu tô com muito medo. A tua câmera tá aqui, desligadinha, ó. É, deixa eu ver. A câmera dele tá aqui do lado. Tem várias câmeras. Tem o meu computador, ele tá passando vídeo. Tá tudo certo. Câmera do João aqui. Talvez se declarar frudente, ele come essa reação dele. Pronto. Sério, é muito gostoso. E a fruta é dessa cor mesmo. Tipo, ela é rosa mesmo. Eu já comi, Vitória. É, então. Ela é gostosinha demais. Eu gosto muito. Eu gosto. Quer, João? Quer? Você quer? Mas eu gostei, viu? Comi já pra cacete. Comi puro. Comi com açaí. Comi com... Mas eu botei mel agora. É coco isso aí? Você gosta? É. Você gosta de coco? Eu comi. Não gosto de mel. É a mesma coisa que açúcar. Eu como açúcar. Olha aí, açúcar puro. Oxi, é coco. Bonzão. Bonzaço. Bonzão. Não, você tá parecendo que vai chover, né? Que? Meu Deus. Cadê meu celular? Não sei. Não tá carregando? Nem ferrando. Não consigo, mano. Você jura? Não, John, John. Você não ia deixar... Pegar o celular com o botulguê. Cadê o celular com o botulguê? Tá lá na bolsa? Quer que eu ligue? Mano. John. John? Sapitai me deixou gripado. Grimpado? Sapitai aí. Ué, você já tava quase morrendo. E agora? Preciso te falar um negócio real. Preciso te falar um negócio real. E eu queria até a opinião do Joãozinho. E? É. Tipo, mano. Não, sério. O seu é muito sério. É, mas às vezes a gente precisa falar sério. Ah, mas eu não consigo te levar sério. Nossa, você não consegue me levar sério? Como que eu vou te levar sério? Ué. Tá olhando com essa cara tipo... De brava? Tá meio brava, mas tipo meiga ao mesmo tempo. Não, é porque o assunto é sério. Nossa, brava e meiga. Meiga abusada. Quando se trata de sentimento, o assunto é sério. Ai, que isso. Que isso. Que isso. Direto e reto assim? Oxi. Tô louco. Mano, é muito sério. E eu quero a opinião do Joãozinho, até porque, mano, envolve muita coisa, na real. Eu queria até falar um negócio bonito aqui, mas eu não sei a palavra do português. Não foi? Não, o que você tá falando de sentimento? Vai cair o mundo aqui, velho. Não, um buracão. Você tá falando de sentimento? Qual o nome? Reprimido, não sei o que. Reprimido? Reprimido? Reprimido, não sei o que. Reprimido, não sei o que. Recípro, é isso. É que eu não sei a palavra muito. Não consigo nem falar bonito. Se tu vai ficar brincando, eu não vou falar. Foi mal, é porque é recípro. É sério, velho. Você já tinha falado comigo mais ou menos? Vai, vai. Tô sério, juro. É que, tipo, mano, a gente... Eu não vou falar. Vai, vai. Ah, mano, você não vai me levar a sério. Eu tô falando um negócio que eu demorei... É sério mesmo. É sério mesmo. É. Então tá, por favor. Demorei muito pra conseguir criar coragem e agora você tá rindo de mim? Foi louco, o quê? Então. Pra mim, você tá ligado que eu levo tudo na zoeira. É, mas é que isso não é a zoeira e eu não... Agora se falando que é sério eu tô... Tá. Vou escutar. É que, tipo, mano... Falar muito real. Eu até comentei com o Joãozinho e... Que eu sei que vocês são amigos há muito tempo. Porque eu não sei em como reagir a essa situação e como... Tipo, como te falar e tudo mais. Alguém te machucou? Não. Tu. Eu? É. 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 É que a realidade é que já faz um tempinho que a gente tá gravando juntos, se encontra em rolei e tal... E a gente começou a... Não, mas por que rolei? Gravando? Não, tipo, eu não sei o que aconteceu comigo também, porque eu nunca fui me envolver sem ter reciprocidade Mas eu comecei a meio que gostar de ti, tipo, nessa É sério, mano Eu falei com o Joãozinho porque eu não sabia se eu te falava, se eu guardava isso pra mim Só que tipo, já tá virando uma coisa grande, entendeu? E aí eu preferi te falar pra saber, tipo, se isso é recíproco, se não é, se eu tô viajando demais Posso ler uma pergunta? Oi Oi Foi mal Nossa, mano, nossa, eu não devia ter falado Essa boca aí só fala o beijo também Ah, gente Olha, olha Minha Uber chegou, olha que eu vim, eu vim de carro, eu vim de Uber, eu vim Eu acho que é, eu não sei falar Bom, eu tenho que ser romântico, mas não vai Recíproco É isso, recíproco É recíproco Você não sabia? Não, porque não? Senão eu nunca teria te falado assim Eita, meu Deus do céu E eu aqui E eu vou provar Você tá me zoando, né? Não Mano Quem você tá tremendo? Quem você tá tremendo? Que que é isso, mano? Levanta, tio, vai ficar sentada Um negócio sério, gente Um negócio sério, agora eu que tô sério aqui Tô tremendo, minha bochecha tá rosa Coração bate mais forte Eu tô assento Sabe como é que é? Eu tô afoito Mano Mano Mano, para, 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 para Eram, ou, era uma brincadeira, velho Era brincadeira com o Joãozinho, mano Era uma trollagem Mas ela sabe que eu já sabia É mentira É mentira É mentira Eu tava levando muita zoeira E eu fiquei olhando pro Joãozinho Você não vale nada Foi ele que te deu a ideia também? Foi assim, eu falei assim Eu e a Carol a gente vai te trollar Só que aí você vai e pede ele namoro Lembra que a gente queria ver a reação do João? Não, na verdade a gente queria ver a sua Calma aí, agora tem que explicar isso no seu canal também Porque o pessoal do João já sabe Eu vou até comer uma picaia É muito, muito, muito sério, cara Eu fiquei olhando pro Joãozinho Tipo, o que eu faço? Eu falo que é trollagem? Não falo? Porque eu não sabia se já tava o suficiente Mas e agora, Carol? Você aceita namorar com o João? Caraca, velho Não dá Não, calma, explica pro pessoal Gente, é o seguinte Olha isso, eu tô suando Eu dei a ideia de trollagem pra Carol Só que na verdade, eu já tinha dado a ideia de trollagem pro João Porque assim, eu falei Carol, a gente vai ver qual a reação do João Mas aí, na verdade, o João já sabia E a gente queria ver a sua reação, não? Do João Jesus Ou seja, eu fui trollada da minha própria trollagem Sabe quem é o pilantra disso tudo? Tu Exatamente Caraca, sério E eu queria muito saber a reação do João Porque tipo, a gente sempre foi amigo Sempre foi tipo, mó brother E aí, do nada, eu me declarar Não faria sentido E aí, vocês imaginam eu Me declarando na maior vergonha E ele me tira a flor Do meio da mochila, mano Da hora que foi começar a seu vídeo, sabe o que eu falei? Se coloca no lugar dele Aí você falou, eu não saberia o que fazer Toma Toma Eu olhei pro Joãozinho Tipo, mano Será que eu falo? Será que eu não falo? E quando você tirou a flor Ele falou, não, não, não Pera, pelo amor de Deus Imagina você, sério A gente não entendeu nada Não, imagina Eu comecei, tipo Imagina se for real Ele vai ficar muito triste Se eu começar a levar na zoeira Nossa Nossa, deu um negócio na minha cabeça Que nem sei Bom, enfim, galerinha Espero que vocês tenham Sei lá Gostaram dessa trollagem Porque eu fui trollada Nem sei por quê Eu tentei trollar Fui trollada Mas é isso, valeu É sempre essa multa Permanecemos amigos Joãozinho, nunca mais Nunca mais Eu te quero aqui Primeira vez que vem na minha casa Já faz isso Primeira vez que vem na minha casa Já faz isso Comigo Enfim, galerinha Espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag É o amor Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Porque aqui só tem amor Essa galera aqui, ó Só amor E é isso Beijo, meus amores Amo muito vocês